Mano, tropinha falando isso, mano. Mag-7 agora que a cargancha sumiu vai ser o meta, né, meu chat? É o Mag-7, né, meu filho? Mano, mas a arma melhor do jogo, mano, é MP40, tá ligado, meu filho? Meu Deus, que mongolode, viado, tá louco? Não fala essa palavra não, mano. Tem que ter que dar banho na live, viado. Opa! Ah, que desgraçado mongolode, véi! Não fala essa palavra não, meu filho, tá? Ai, que raiva, mano. Tem que ter que mudar, meu cara.